Olá, clientes, go-go com oito, nove, fora, quando a gente está na quarta mesa e mais traições. É uma tentativa muito boa, fazer bons jogos, todo o trabalho que a gente fez, que o professor aqui já pediu, a gente vai botar em prática lá. Dentro das quatro linhas, tenta focar no jogo, no que a gente propõe a fazer. Bora, bora Paulista. Bora Paulista. Eita vergonha aqui, meu Deus do céu. Lá não. Lá não, lá não. Puxa comigo, mano. Bora, galado. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouquecer. Nunca é de novo, quero te beijar de novo. Tô querendo te beijar de novo. Tá bom, tá bom? Ah. Leitura. Ele parece pôr de novo, esse é pouco. Quero certo e seu corpo não lê. Tô querendo me ver. E aí, tá? Agora acaba no dia aí, ó, relaxa, vamos concentrar aí, deixa acabar de ajeitar a chuteira aí, primeira coisa, é normal pra caramba tá nervoso nessa hora que isso é super natural e normal, mas vocês estão começando a, pra um segundo passo, fizemos o primeiro passo lá, a gente olha com os times de lá, é muito difícil ganhar pra gente, só que aqui não tem nada diferente do que é de lá, o que tem de diferente aqui é que a gente tá vindo jogar na casa dos caras, mas não tem nada de diferente, a gente vai ter que jogar, botar a bola no chão, imprimir o ritmo da gente, hein, alguma diferença? Nenhuma, alguém tá com medo? Mão aqui na cintura, ó, avança a perna direita à frente, joelho esquerdo no chão, abre bem o peito e empurra todo o quadril pra frente. Então vamos para aí Mosk toda assim, vamos lá, olha, é ó,こgo exodeiva. E aí 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Essa é a hora, esse momento. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. 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 … Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Volta no trote Joelho alto Volta por fora no trote Volta por fora no trote Terminou, fica cada um atrás de um pratinho Volta por fora no trote 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 Vamos lá, vamos lá, rapaziada. Um, dois, três, gols! Um, dois, três, gols! Um, dois, três, gols!